O papel das cooperativas no agronegócio brasileiro. As cooperativas agropecuárias se tornaram a base do chamado agro moderno. O setor agropecuário brasileiro foi impulsionado pelas cooperativas agropecuárias e é um dos segmentos que mais tem se transformado e se renovado nas últimas décadas. Então as cooperativas agropecuárias auxiliaram muito no desenvolvimento agropecuário brasileiro. E essa atividade do setor agropecuário brasileiro é hoje uma das engrenagens mais importantes da economia brasileira e os seus números comprovam isso. Quais dados eu trago aqui para vocês sobre esse setor? O Brasil possui o maior rebanho comercial bovino do mundo, com mais de 215 milhões de animais. Também é um dos maiores exportadores de proteína bovina. gera uma receita anual que supera os 5 bilhões de dólares em vendas. O professor doutor Paolinelli, que foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 2021, desenvolveu um modelo de produção rural sustentável, perfeitamente adaptado ao cooperativismo. Ou seja, não basta ter muita produção, mas exaurir o solo, fazer com que o solo depois não traga novas produções e isso tenha um determinado período. Então esse trabalho do professor doutor Paolinelli, junto com diversos outros cientistas e com apoio da ciência, pôde produzir um modelo de produção rural sustentável e adaptado ao cooperativismo. Por isso o doutor Paolinelli é considerado o pai da agricultura moderna no Brasil e tudo o que fez foi com base em ciência, com base em conhecimento científico. Para se ter uma ideia, as cooperativas agropecuárias são responsáveis por originar 53% de tudo o que se produz na agropecuária nacional. Então as cooperativas agropecuárias possuem um papel fundamental, possuem mais de 50%, mais da metade da produção da agropecuária nacional. O agronegócio foi responsável por quase metade das exportações totais do país no ano de 2020, com participação recorde de 48%, totalizando US$ 100,81 bilhões no ano. E esse foi o segundo maior valor da série histórica, de toda a série temporal. No ano de 2020, o valor bruto da produção agropecuária do Brasil chegou a R$ 871,3 bilhões. Esse corresponde a um crescimento de 17%, o maior número da série histórica desde o ano de 1989. E a Conab, em seu sétimo levantamento de safra de grãos de 2020 para 2021, estima que a produção brasileira de grãos deve atingir, pela primeira vez na história, 273,8 milhões de toneladas, crescimento de 6,5% sobre a safra passada. O Brasil possui mais de 1,2 mil cooperativas agropecuárias, que congregam aproximadamente 1 milhão de produtores rurais cooperados, empregando 207 mil trabalhadores de forma direta. Em estimativa preliminar, as cooperativas agrobrasileiras tiveram resultado consolidado em 2020, acima de R$ 245 bilhões em ingressos. Outro dado interessante, segundo dados do Censo Agropecuário 2017, 53% da safra brasileira de grãos é proveniente de produtores rurais associados a cooperativas, a cooperativas agroindustriais. Algumas cadeias produtivas, onde a produção associada aos cooperados se destacou no levantamento do Censo Agropecuário brasileiro. 75% do trigo, 55% para o café, milho 53%, soja 52%, suínos 50%, leite 46% e feijão 43%. Outro destaque do cooperativismo no Censo, a assistência técnica recebida pelos produtores rurais, do montante de respondentes que declararam ser cooperados, 63,8% recebe assistência técnica, enquanto apenas 20,2% do montante total de produtores têm acesso a esse serviço. E dados do IBGE apontam que 71,2% dos estabelecimentos rurais de produtores associados a cooperativas são do perfil da agricultura familiar. Então, vimos que as cooperativas agropecuárias fornecem um grande apoio para o segmento agropecuário no Brasil, para a produção agrícola no Brasil, e que, por sua vez, ocupa uma grande fatia do produto interno bruto, daquilo que o país produz, da riqueza do país. Então, esse desenvolvimento também está muito ligado às cooperativas agropecuárias.